Olá, estamos de volta para a conversa sobre a atuação dos conselhos tutelares. E vocês já estão nos conhecendo melhor, a gente conhecendo vocês, considerando tanto as dificuldades como as boas práticas. E é importante estar colocando que no Brasil é muito, muito diversificado. Então, há municípios que apoiam, municípios que não apoiam, condições diferentes, mas o importante é a mobilização e a organização da sociedade e também dos vereadores, da pressão de órgãos do próprio governo, porque o governo municipal não é unânime. Getúlio Vargas, no governo federal, sempre entregava o Ministério da Economia para uma pessoa ligada à indústria e o Ministério do Trabalho para uma pessoa ligada aos sindicatos. Então, o Getúlio tentava fazer essa relação de articulação. Gente, para explicar o que é articulação, olha que aqui tem uma articulação. A articulação é que faz funcionar as partes, porque sem articulação o meu braço não funciona. Então, articular está ligado para o movimento, não é estar ligado para paralisar. E a gente usa muito essa palavra, esquecendo que são vínculos. Uma articulação é um vínculo em movimento. E isso é importante. E agora nós vamos falar desses vínculos em rede. Tem alguém trabalhando em rede aí? Lá no Nordeste, o pessoal às vezes gosta de trabalhar em rede, bem deitado, trabalhando. Mas nós estamos falando aqui da rede de proteção, que é diferente do Código de Menores, feito em 1979, no regime autoritário, que focava a situação irregular. Então, o trabalho na rede de proteção, porque eu gosto muito de acrescentar rede de proteção, que é diferente das redes sociais, da mídia, porque hoje tem muitos significados para a palavra rede, que é essa articulação, para funcionamento, para mobilizar, para organizar. E a doutrina da proteção integral, que faz essa articulação entre a denúncia e a proteção, entre a situação singular e o contexto, é muito diferente de culpabilizar a família. Quem olha só para o enfoque da família, não está olhando para a rede. Ou só a saúde, ou só a educação. E a atuação em rede é uma estratégia. A estratégia é uma forma de pensar para um objetivo muito profundo e um objetivo permanente. A tática e a operação são objetivos menos estáveis, menos permanentes. E nós temos no artigo 227 e 228 do Estatuto, já a estratégia e a rede precisa ser uma estratégia de proteção. Então, a concepção de rede é como uma estratégia de proteção e de cidadania. E as redes de proteção têm como foco a construção da cidadania, efetivação dos direitos e é um processo democrático. Então, nós estamos aqui para... Vamos ver se eu acho o sublinhado aqui, não consegui achar. Nessa estratégia de rede, nós temos a cidadania, efetivação de direitos, um processo democrático aberto e um compartilhamento de pessoas e recursos. Então, a rede pressupõe o foco na cidadania, efetivação de direitos, um processo democrático aberto, conflituoso e de compartilhamento. Como eu tinha pouco tempo para preparar essa teleaula, eu resumi ao máximo a conceituação de rede. Hoje, tem um texto que está na bibliografia, que eu publiquei nos anais da segunda conferência dos direitos da pessoa idosa. Vocês podem acessar o link. É um aprofundamento do conceito de redes. Agora, o importante é a estratégia de compartilhamento na rede de proteção para potencializar não somente a participação, mas a integração de recursos disponibilizados por cada ator participante com mais eficácia, eficiência e efetividade. Então, a rede é um compartilhar de pessoas e recursos para potencializar esses mesmos recursos com mais eficácia. O que é eficácia? A eficácia é a busca de resultados. Qual é o resultado que nós buscamos? Nós buscamos a efetivação dos direitos. Então, a rede é ter mais eficácia. É isso. E eficiência. A eficiência da rede é a busca do melhor caminho possível e dos recursos mais bem utilizados. Porque não é cortar recursos que se torna mais eficiente. Muitas vezes o governo entende que vai ser mais eficiente cortar. Não, é trabalhar esses recursos com mais articulação, com a eficácia, com o resultado. E o que é a efetividade? A efetividade é quando a rede traduz os objetivos, os resultados com os recursos para assegurar metas e também a garantia dos direitos da criança e do adolescente dentro daquilo que está proposto. Então, qual é a referência da rede? A rede tem como referência um território, porque o Conselho Tutelar não está fora do território específico, e com muitos atores. Então, no mesmo espaço do município, há atores diferentes que interferem na vida da criança e do adolescente. Hoje de manhã, hoje, anteriormente, nós assinalamos a diversidade dos conselhos. Conselho da mulher, o conselho da assistência, o conselho da saúde, da educação, do meio ambiente. E nesse território, os atores precisam estar em interação, na configuração de um projeto comum. Então, a atuação em rede, ela pressupõe o compartilhamento, a efetivação, mas precisa de um projeto comum. Então, não é fazer uma reunião que nós estamos trabalhando em rede. O que nós vamos fazer em comum? Isso é uma construção. Uma construção que se faz pela proposição de projetos comuns que vão sendo aceitos, incorporados e compromissados com os atores. E essa configuração do projeto comum pode se traduzir em plano, em eventos, em atendimentos, em trocas. Porque a rede é troca. Vocês já pensaram o que é uma rede? É um nó e um vazio. O vazio só existe porque existe o nó. Se não existisse nó, não existiriam os vazios da rede, que são vínculos integrados. E esse projeto comum, no caso dos conselheiros tutelares, eles atuam numa rede secundária e na rede primária da família. A família é aquela rede primária que é a rede da proximidade. Essa rede da proximidade é uma rede muito afetiva, como nós vimos anteriormente. E a rede secundária é a que nós vamos abordar aqui agora. É uma rede de serviços. Então, a rede primária da família tem a proteção, o afeto, o reconhecimento, o cuidado, a socialização. E a rede de serviços, ela presta serviços pelo Estado ou em convênio, pela sociedade ou independente na sociedade para zelar dos direitos da criança e do adolescente no sistema de garantias. Gente, eu estou aqui no conceito de rede, espremendo, porque é um conceito muito importante. Vocês precisam, e eu ainda preciso continuar estudando, essa questão, porque há muitas maneiras de falar de rede. A rede formal, a rede mais informal, a rede de apoio, a rede centrada na pessoa, a rede centrada no problema e a rede de efetivação dos direitos da criança e do adolescente, ela é ao mesmo tempo centrada na pessoa e centrada nos problemas. Porque também não vamos resolver de imediato todas as demandas da sociedade. Então, a demanda dessa rede de proteção é para reduzir os riscos de violência e proteger quando acontecem riscos de violência ou ação de violência na sociedade. Aqui, eu vou pedir para apresentar o slide, porque ele é muito importante. Isso é uma rede de resolubilidade. Vocês podem ver isso ou distribuir para todos os conselheiros tutelares, praticamente todos os conselheiros tutelares do Brasil, receberam essa cartilha que eu elaborei no SECRIA, no Centro de Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes, em 2016. Então, olhem bem para o gráfico. O gráfico tem, na parte superior, sistema de garantia de direitos, que é a base de atuação da rede. Em seguida, tem defesa de direitos. Na parte cinzenta, embaixo, está escrito demandas e denúncias ao conselho tutelar, fundadas nas situações de risco e violação de direitos. Agora, ela tem quatro eixos. Quatro eixos. O eixo da rede de proteção, o eixo das condições de infraestrutura, o eixo das políticas e relações de poder, e o eixo da organização de táticas e operações para encaminhar a resolubilidade da denúncia. A resolubilidade é a articulação da eficácia, da eficiência e da efetividade. Então, com isso, nós temos essas atuações em rede. Hoje, a professora Mônica salientou várias vezes que eu ia falar do artigo 98. Chegou a hora. O artigo 98 do Estatuto prevê que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados, tanto por ação como por omissão da sociedade ou do Estado, como por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, ou das pessoas que se relacionam com a criança, ou em razão de sua conduta, com uma visão das dimensões políticas, sociais, familiares e individuais da violação de direitos. A violação de direitos é uma violência e uma violação, porque ela nega... O que é violar o direito? Nega o direito. E, ao mesmo tempo, agride a pessoa. Então, agride o direito e agride a pessoa. Então, a violação do direito é uma forma de negar o acesso e de negar a pessoa. Quer dizer, estar negando aquela pessoa específica, ou um grupo de pessoas, pode ser até por discriminação, o acesso a um determinado direito. Bem, então, a articulação em rede é exemplificada aqui no engenho. Essa é uma foto do engenho antigo, onde a roda pequena move outra roda, a roda grande move outra. Então, nós temos, no exemplo aqui do Nordeste e também do Norte, muitos engenhos, principalmente na produção do açúcar, antigamente, que vão movendo as rodas. Então, a rede é uma interação dessas diferentes rodas, que parte da denúncia de violação de direitos. Ao partir da denúncia, o Conselho Tutelar faz o registro no SIPIA e faz a sistematização e análise permanente. Porque a presença, o registro da denúncia, não é um caso separado do outro. Eu visitei um centro de saúde em Montreal e eles começaram a olhar as semelhanças, as diferenças das denúncias de gripe. A gripe aparecia em determinados momentos do ano, no inverno principalmente, mas em determinados territórios. E era o território onde não havia calefação, onde o povo não tinha dinheiro para pagar a eletricidade, porque é cara a calefação. Então, quando a gente vai agir, é preciso olhar essa sistematização dos registros. Nessa sistematização, o colegiado do Conselho Tutelar vai tomar uma decisão, uma decisão colegiada, conforme a lei, para interagir com a rede. Essa interação começa, principalmente, com as famílias que chegam e as famílias que o Conselho Tutelar busca. Por isso que eu coloquei uma flecha nesse duplo sentido. E os cidadãos e as cidadãs do município podem interagir, chamar atenção para uma questão que está preocupando esse cidadão e também as famílias. nós temos, então, a interação com as crianças e adolescentes, que são os protagonistas da ação. Eles são os protagonistas da ação do Conselho Tutelar, evidentemente, em relação com a família desses adolescentes, que é para atender, orientar e notificar. Então, essa relação com famílias, crianças e adolescentes, tem como foco o atendimento. Nós vamos falar disso com mais detalhe, desse foco. Mas essa relação é atender. Também pode notificar pais e responsáveis, pela criança e adolescente, e orientar. O Estatuto é muito sábio quando fala em orientar. Nós vamos falar dessas questões de uma maneira mais específica. O que é orientar? O poder executivo faz parte da rede. Nós vimos na exposição anterior a Sailândia, que tem o apoio municipal. Então, o poder executivo é fundamental para entender essa articulação com a rede. Em seguida, voltando ao quadro, nós temos a presença, então, do poder executivo de assessorar. Também, o Conselho Tutelar tem a função de assessorar o poder executivo e, por meio do Conselho Municipal, interagir de uma maneira de elaborar políticas. Tem uma interação com instituições e abrigos. Essas instituições, abrigos ou acolhimentos, como hoje, faz parte da lei de convivência comunitária e familiar, que é encaminhar, fiscalizar e orientar. Então, a função do Conselho não é somente estar cobrando das entidades, mas é de encaminhar e orientar também. Outro ator da rede é da assistência social, que se faz hoje, principalmente, através dos CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e dos CREAS, Centros de Referência Especializados da Assistência Social, que estão voltados para a violação de direitos e para o sofrimento. Em relação a essas entidades, é encaminhar, notificar e também participar e orientar esse trabalho na esfera da assistência social. Em relação à saúde, nós temos muita interação entre o Conselho Tutelar e os atores da saúde, os postos de saúde, os hospitais, porque um machucado na criança pode ser uma violação, pode ser um acidente. Então, há muitos estudos, muitas pesquisas que buscam fazer um diagnóstico específico, diferenciado, como os médicos chamam, do que é acidente e do que é violação, porque o empurrão na criança pode machucar a testa da criança e ela pode tropeçar e machucar a testa. Então, é preciso, em relação à saúde também e à educação, notificar, requisitar e orientar também esses atores na área da saúde, da educação, conforme a situação de resolvibilidade desses conselhos. temos aquilo que nós chamamos e o ECA também chama programas de inserção. Então, o conselheiro tutelar precisa conhecer e o município precisa disponibilizar desses programas de inserção, mas que precisam ser permanentes. Você não pode fazer um programa só para jogar futebol contra o município vizinho, mas fazer um programa de organização do clube de futebol, de participação das crianças nessa atividade física, incluir as meninas hoje no futebol. Isso, depois do campeonato mundial da FIFA de futebol feminino, as mulheres estão despertando para esse esporte e já foi proibido no Brasil a mulher jogar futebol, imagina. E hoje é um direito das meninas também participar. Assim também, professor, como já foi proibido um dia, a prática da capoeira, né? É, tida como ilegal, né? Inclusive, os meninos não podiam jogar capoeira. Então, parece uma coisa boba, né? Assim como a gente, quando o professor fala da questão da mulher no futebol, em determinados outros cargos, que até agora foram cargos específicos, exclusivos dos homens, né? Eu, parece que a gente está vivendo o século 17, quando o senhor fala disso, Às vezes eu escuto umas coisas, tipo, mulher assumiu o cargo não sei de quê, agora nós temos uma leva de astronautas, mulheres que estão em dar a lua, e eu olho para aquela notícia assim, eu digo, será que eu estou no século certo? Não é? Impressionante como a gente, em determinadas matérias, a gente tem um atraso, né? E como a gente que atua na política dos direitos de crianças e adolescentes que pretendem ter uma sociedade diferente da que nós estamos vivendo hoje, a gente precisa começar desde a debater sobre essas questões. Por isso é preciso olhar as mudanças culturais, as demandas das mulheres que não aceitam mais ser submissas. O assassinato de mulheres é uma questão preocupante no Brasil. cada duas horas tem uma mulher assassinada. Pode prestar atenção que no quadro das violações, aquelas que dizem respeito de violência sexual, 90% são meninas e mulheres. O que significa dizer que nós temos que fazer um amplo debate sobre a questão de gênero, sim. É, a questão inclusive de gênero, né? Porque não é uma questão de sexo, apenas, né? é uma questão de gênero, de relação, de dominação, de machismo, né? Que o Bourdier chama de dominação masculina. Então, a mudança dessa cultura, eu não gosto muito da palavra cultura do estupro, mas é uma cultura da humilhação da mulher, é uma cultura do rebaixamento, né? De rebaixar o papel da mulher na sociedade e isso, então, apresenta, né? Manifestos de violência muito, muito graves, né? Porque o assassinato é a máxima violência interpessoal. Então, a, 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 a privação da vida, né? Então, é necessário o Conselho Tutelar estar atento para essas questões, não apenas como um fato registrado, mas, como um conflito da sociedade. Em relação aos programas de inserção, é necessário providenciar programas também. Cabe ao Conselho Tutelar providenciar programas, encaminhar e requisitar, porque não, não ficar esperando do que o município disponibilize, porque, às vezes, os agentes municipais de, não é, de alta categoria no município não estão atentos. Então, requisitar lazer, requisitar cultura, requisitar esporte, tudo isso é nesses programas. e programas também educativos, não é, de teatro, de música, de expressão corporal, de dança. A criança adora o rap, não é, e buscar a expressão disso, a capoeira, em alguns lugares, tem que ter cuidado para não machucar a coluna, mas, com preparação adequada. Nós temos as polícias, eu pus polícias porque a polícia civil e militar é fundamental não só para serem requisitadas nos casos de investigação, mas também para encaminhar a investigação e o adolescente autor de ato infracional também ser encaminhado às polícias para a investigação. Olha, professor, por falar em polícia, que às vezes não há o entendimento de que esse órgão da administração pública, ele não compõe o sistema de garantia e ele compõe o sistema de garantia, né? Por isso que em algumas situações em que os conselheiros colocam, olha, porque o promotor, o juiz está pedindo que o conselho tutelar acompanhe o adolescente até o Moitiva, não sei o que, essas situações que são colocadas que dizem que alguns municípios, os conselheiros tutelares chegam a dizer que os promotores ficam meio temerosos de que os adolescentes sejam encaminhados pelas polícias para qualquer tipo de condução porque acham que pode acontecer uma violação de direito. então, em caso de suspeita, já é caso a ser encaminhado para o conselho tutelar. Se existe uma suspeição de que o menino pode ser maltratado ou foi maltratado ou vai sofrer uma violação lá dentro, então, evidentemente, tem que ser tomada providência, mas a providência não é o conselho tutelar assumir a atribuição da polícia, não pode ser isso a solução. E sobre também a questão das polícias, eu queria aqui falar de uma das polícias que eu acho que hoje tem uma atuação muito importante para nós que atuamos na política de garantia dos direitos da criança, que é... parou tudo. Ah, que é exatamente essa questão da polícia rodoviária, gente. Eles têm feito um trabalho fabuloso, não é? inclusive lá no meu estado, eles têm um mapeamento das violações. Olha que interessante. Principalmente exploração sexual nas estradas, eles conseguiram dar, assim, uma outra cara para essa questão da violação, sabe? Muito relevante, eu queria colocar isso aqui porque a gente chora muita pitanga, mas tem muita coisa que está avançando e isso é fato. A polícia rodoviária federal e estadual, elas estão fazendo, prestando um serviço que para nós que compomos o sistema de garantia dos direitos da criança, é da mais alta relevância, né? Eu queria aproveitar e colocar aqui duas contribuições que foram dadas aqui, professor, pelos alunos. Vamos ouvir. É, a primeira que eu acho que nem cabe muito aqui no nosso tema, mas, assim, o pessoal está dizendo hoje está difícil, hein, a transmissão, né? Está difícil, gente, o satélite hoje, gente, não está de bom humor, ele está mezangado, não sei com o quê, com o sol, parece, que eles quiseram se estranhar, né? Mas vamos devagarinho que vai dar certo, qualquer coisa, fica gravado, vocês podem assistir, né? A gente foge do controle, o satélite, né? Mas a pergunta aqui da Carmina, não, é da Fernanda Fernandes, O que ocorre quando a lei 13.019 de 2014, institui normas gerais para a parceria da administração pública e as organizações da sociedade civil, não for cumprida, né? De tal do fundo da criança, amanhã a gente vai ver, amanhã, acho que amanhã a gente vê isso, né? O próximo módulo a gente vai discutir sobre isso, né? O que fazer. E também estão pedindo para disponibilizar essa imagem que o senhor está utilizando, que acha que tem muito... Ah, eu acho que está disponibilizada. Que é importante das redes pessoais, que é acompanhar isso aí, né? E gostaria de saber como é esse tipo de encaminhamento feito pelo conselheiro tutelar, como é feito esse encaminhamento quando a criança vítima de violência sexual é apresentada no conselho tutelar? Bom, são muitas questões, mas o papel da polícia é fundamental na questão de combater a violência, não só pela repressão, mas também pela educação. O conselho tutelar é um parceiro dessa ação repressiva do agressor, porque não é a repressão em cima do adolescente, né? E o agressor ou o autor de agressões contra a criança e o adolescente precisa ter uma sanção. E essa sanção vai ser dada pelo Poder Judiciário, mas a investigação é feita pelas polícias. A polícia militar e a polícia civil. E nas pequenas cidades, o filho do policial também convive com outras crianças. Quer dizer, ele está vendo a situação em que está seu próprio filho, porque ele é policial e pai, ou policial e mãe. Então, ele vai entender isso. E é necessário uma capacitação ou uma formação das polícias. O conselho tutelar pode organizar com eles palestras e convidá-los sempre para a reunião da rede. A presença dos policiais na reunião da rede é muito importante, porque a gente vai aprender com a visão deles e eles vão aprender com a visão dos outros atores na sociedade. E na pesquisa que nós fizemos o ano passado, que eu já citei aqui, a relação com as polícias tem sido assinavada como boas no município. E as mais difíceis são com o conselho municipal. Com o Ministério Público, a maioria é boa ou regular. Com a educação, a relação do conselho tutelar foi avaliada como boa. E aí vocês vão ver nos seus municípios como está a relação e como pode mudar ou melhorar essas relações com esses vários atores da rede. Com o judiciário, a relação é de representar. Então, representar significa uma defesa dos direitos da criança e do adolescente. E nós vamos ver isso ao longo das nossas aulas. O que significa cada uma dessas atribuições do conselho? Mas o que os próprios conselheiros destacam na pesquisa é a necessidade de conversar e dialogar. Ou seja, a escola aparece com um encaminhamento muito grande. Vamos lá na escola. Quem sabe se a escola fizer uma busca ativa das crianças e adolescentes que estão invadindo, não entender por quê, porque às vezes, numa situação de desigualdade e de vulnerabilidade, as mães têm que trabalhar, não têm ônibus. Então, há muita providência a ser tomada ouvindo a escola, conversando com ela. É assim, com a saúde, com o próprio Ministério Público. Então, se nós, vou pedir para voltar o slide, aí nós vamos tirar os atores, não sobra nada. Mas se nós colocamos os atores, nós estamos articulando, nós estamos construindo a rede. Se não, fica o vazio. Aqui é o vazio. Aqui são os nós que nós vamos construindo com a rede. Então, a rede é uma construção. Se nós tiramos ou nós acrescentamos as atribuições do conselho e o papel de cada ator, nós vamos construindo a rede. Então, a rede é uma construção de compartilhamento. Se nós voltarmos à definição de rede, então, as redes têm de proteção, têm como foco a construção da cidadania, efetivação de direitos. É um processo democrático, agora também aberto, sendo democrático. É aberto e conflituoso de compartilhamento de pessoas e recursos. A estratégia de compartilhamento é crucial na rede de proteção por buscar potencializar, não somente a participação, mas a integração de recursos disponibilizados por cada ator participante, com mais eficácia, eficiência e efetividade. Deixa eu fazer uma colocação aqui, professor, em relação a essa questão bem dentro do que o senhor está colocando. Primeiro, eu queria falar que é essa questão que foi lançada aqui sobre o tipo de encaminhamento que deve ser feito pelo Conselho Tutelar quando se trata da criança vítima de violência sexual. Depois, o professor ainda vai ter muito tempo para responder sobre isso, que é um tipo de violação respaldada lá no artigo 98 do Estatuto. Ela pede para dizer que foi ela que fez a pergunta, a Gleiciane, lá da Zona Leste. Ah, que ótimo! Pronto. E aí, dentro disso, do que o professor está falando agora, a Cristina, da Zona Leste de Manaus, dá conta aqui da seguinte situação. Na teoria, a rede é um fluxo de engrenagem muito lindo, mas na prática dos conselhos tutelares, tanto as instituições quanto os atores que poderiam pôr essa engrenagem para rodar para que o serviço chegue aos sujeitos de direito, a questão da criança e adolescente, cheguem deficientes e precárias. E aí, o professor já está nessa questão, mas assim, Cristina, uma coisa que eu acho que é importante da gente deixar bem claro é que essa engrenagem toda, todos esses nós, esses vazios que o professor fala, simbolicamente colocando para nós que não existe nenhuma rede, ela é tercida sem a existência de nós, que o nós, ele tem uma dupla conotação, é o nós porque é o nós que nós precisamos nos unificar, precisamos estar realmente engrenados um no outro, mas também porque nessas engrenagens, essas roldanas, elas não vão girar assim com essa facilidade toda, não. Sempre vai ter uma que vai estar mais enganchadinha, vai estar um pouquinho mais rangendo, né? Vai acontecer isso porque na vida real é assim que funciona. Quando o professor, quando a gente traz aqui a perspectiva do funcionamento numa perspectiva sistêmica, a gente não está dizendo que é fácil, não, na prática. A gente tem consciência de que para fazer essa construção passa pela natureza humana. E nós, enquanto seres humanos, a gente somos falíveis, a gente não vai ter essa qualidade total, não somos máquinas. Agora, o grande barato aqui, que é por isso que a gente está aqui, durante todos, vocês estão durante esses dias todos sentados, a gente já vem estudando essa matéria faz muito tempo, e continuamos a acreditar na possibilidade de que trabalhar em rede é a melhor forma. O grande barato disso é a gente não desistir. Porque, assim, eu fico imaginando os redatores do estatuto aqui na década de 70, 80... Depois da Constituição. Pronto, né? Eu imagino esse coletivo de pessoas, de militantes que estavam pensando a criança integrar a Constituição brasileira, que isso era impensável. Imagina se eles tivessem ligado na gente, o seguinte, isso não vai acontecer, não. Tá? Ah, a gente até se perguntava, é uma lei que pega ou a lei que não pega. É uma lei que pega ou a lei que não pega. Se o pessoal tivesse ficado nessa, de dizer, não, no papel é bonito, mas não vai funcionar, não teria, a gente não teria chegado até aqui. Por exemplo, eu imagino, eu me coloco no lugar desses redatores, estou muito inveja de ter feito parte desse processo. Mas, assim, estou fazendo parte hoje desse processo. Então, o que tem para a nossa geração é fazer parte desse processo que vai implementar. Não é porque se eles tivessem pensado nisso, ah, não vai dar certo, essa invenção de conselho tutelar não vai funcionar, ninguém nunca viu isso em canto nenhum. Esse negócio de dizer que a população vai participar de formulação de política pública, que vai monitorar, isso não pega. Se tivesse pensado nesse formato e não tivesse ido adiante, a gente não estaria hoje aqui dialogando sobre os nós que nós temos na rede e como nós precisamos fazer para que essa rede tenha um pleno funcionamento. Então, eu queria deixar com isso, trazer de novo a questão da fé, sabe? que a gente precisa realmente sentir força de que existe a possibilidade, não é? Isso é muito válido, porque senão a gente sempre vai ficar olhando e dizendo mas não funciona, mas não dá certo, na prática não é assim. Então, vamos com outros, outro nível, né? É o que a gente chama de mensagem bruxa, desqualificando as próprias bruxas, mas é uma mensagem que a gente já acha que não vai dar certo, não é? Porque muito do que se faz vai da construção da força para fazer, não é? Porque sozinho, evidente, mais difícil. Agora, a força do conjunto, não é? Os índios e os egípcios gostam muito de falar do junco, não é? O junco sozinho quebra, mas se você amarra o feixe, não é? E ele resiste mais às tempestades. Então, quando a gente se une, não é? Tem a possibilidade. Existe aquele ditado, não é? Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Mas se unir, o bicho foge. Então, é necessário, não é? Essa união, essa mobilização, não é? Das pessoas, porque torna mais resistente. Então, a busca de um consenso mínimo na rede é fundamental para unir as pessoas no projeto comum. Por isso que eu insisti na definição de rede nessa construção do projeto comum para unir e construir prioridades e também aquilo que não é prioridade. A prioridade sempre tem o objetivo de ser a primeira a ser executada. porque o município, o conselho, as condições não permitem realizar todas. Então, agora, a criança é prioridade absoluta, não é? Então, ela tem que ser considerada como um sujeito em desenvolvimento, um protagonista da sua vida para poder produzir a si mesmo, produzir a sua identidade e uma sociedade de convivência. Se nós convivemos bem com a criança, ela vai aprender a conviver. As pesquisas que eu tenho feito mostram com idosos que pessoas idosas apanharam muito na infância. E essas pesquisas também mostram que quanto mais você apanhou, mais violência, mais acúmulo de raiva você tem. Então, é necessário também conversar com pais violadores ou mães violadoras por que essa maneira de agir com violência. Porque muitos deles estão repetindo a... não estou dizendo que é uma norma geral. Muitos estão repetindo a violência sofrida, inclusive física. Porque não é só a violência sexual que tem tendência a se reproduzir. Mas a violência física ela pode assumir outras formas de expressão na violência psicológica, na violência institucional, na violência financeira. Então, essas... contra a criança, existe violência financeira? Sim. Você privar a criança da sua mesada, do seu lanche, do seu lazer, é uma violência financeira contra a criança. Porque ela está sendo privada de uma possibilidade mínima que tem de se educar financeiramente, de aprender a usar o dinheirinho. Agora, voltando ao slide, só para complementar, por favor, isso. Nós temos do lado direito sistema único de informações. Então, essa rede precisa ter um sistema interativo de acesso aos dossiês. A informática possibilita muito o dossiê único, o prontuário único, onde o Conselho Tutelar pode acompanhar cada ação da rede. E do lado esquerdo está a referência e a contra-referência. Então, esse sistema único vai mostrar a referência e a contra-referência. Eu, juntamente com a Eva, publicamos um livro no ano 2000 e pouco que se chama Circuitos e Curtos Circuitos, no atendimento a crianças e adolescentes. nós analisamos oito situações de abuso sexual no Distrito Federal, mostrando como passou da delegacia para o juizado, juizado para o saúde, da saúde, para o Ministério Público, do Ministério Público volta para a delegacia. Então, esse fluxo precisa ser acompanhado. O fluxo de como a criança está sendo atendida na referência e na contra-referência. Então, esse fluxo é importante. Então, aqui, vou passar agora para o exercício, para depois a gente vai concluindo. consegui aqui achar o mouse. O exercício, ele vai colocar para vocês a estratégia diante das demandas. E vou precisar aí da sabedoria de vocês para responder. Porque eu não tenho resposta. É no sentido de que o conselho se defronta com grande quantidade e grande diversidade de denúncias. Diante da violência denunciada, é possível e plausível uma atuação de diálogo e não fundada na violência? Discuta a não violência e analise o tipo de proposta durante as seguintes situações. Denúncia de condutas de crianças e adolescentes que sejam consideradas e inaceitáveis por adultos. denúncias de agressões por uma opção sexual diferente da divisão binária masculino-feminina. Denúncias de agressões por parte de professores ou professores por insubordinação. Vocês podem escolher uma situação dessas ou podem escolher uma situação da sua prática. Eu estou só sugerindo e o importante é o que está embaixo da consigna. Enumere a forma de atuação mais adequada ao estatuto da criança e do adolescente. Obrigado. e o que está Olá, estamos voltando com muitas indagações que vocês colocaram. E para fazer uma análise das mesmas, a professora Mônica vai nos fazer comentários e reflexões. Vamos ouvi-la. É, então vamos lá, né? Queria começar aqui colocando que amanhã a gente vai ter um momento especial, né? Amanhã vai ser um dia especial, porque pela manhã a gente sempre faz essa dobradinha, eu e o professor, né? A gente sempre faz a dobradinha nas aulas, independente se é manhã ou tarde, né? Então quando for no nosso próximo módulo, nós vamos ver já os módulos germinados. Isso porque eu vou precisar me ausentar de Porto Velho. Então amanhã a gente vai ter um dia diferenciado, né? E estou sabendo que estão sendo preparadas várias ações locais, bem interessantes, bem importantes. Aproveitem bastante, porque elas são de alta relevância, né? Para esse processo de formação que a gente está fazendo, tá? Bom, muitas indagações aqui, professor. A Carla Reis, não, é a Cleia e Natan, eles dizem que a rede é uma construção e deve ser feita no dia a dia, nas práticas institucionais e profissionais, exercitando, reforçando para que seja consolidada uma ação e continuação. Exatamente. A gente não pode perder esse de vista, que é caminhando que se faz o caminho, não é? Então, essa perseguição pela utopia, que a gente tem sempre que continuar caminhando, embora ela vá se distanciando, a gente sempre tem que dar continuidade, não exvanecer do processo, né? Não deixar pela mão. E aqui tem uma interrogação sobre a questão de um problema grave, que não apenas os conselhos tutelares estão vivenciando, mas toda a rede de atendimento à criança e adolescente, que diz respeito à problemática do uso das drogas por parte de meninos e meninas, e agora não apenas por parte de meninos e meninas, é uma realidade que chega a afetar as famílias, né? Então, nós estamos diante de um quadro que requer uma atenção toda especial voltada para esse tipo de problemática da sociedade, que não é só da nossa sociedade, ela é geral, essa problemática da droga. Que é um debate que é muito extenso, que a gente não vai conseguir dar conta de dialogar sobre ele aqui, nesses nossos tempos de aula, né? Porque realmente é muito complexo debater sobre essa problemática, né? Mas que assim, de antemão a gente já sabe que nós não temos hoje consolidado um programa, uma ação específica de saúde mental voltada para o atendimento das nossas crianças e adolescentes, nós não temos uma política exclusiva voltada para crianças e adolescentes, né? De modo geral, em nível de país, os CAPS, que são o Centro de Atenção Psicossocial, que é um equipamento público da saúde, né? Voltado exatamente para esse atendimento da saúde mental, onde está situada a questão da droga adição, né? Ele não tem um... Digamos assim, massivamente não existe um atendimento ou uma política exclusiva voltada para o atendimento de crianças e adolescentes. Então, em muitos locais a gente encontra um CAPS-I, que é um CAPS voltado para a criança, né? E, assim, também difícil a gente encontrar um CAPS-AD, que é algo que drogas, não? Nós temos, então, um problema que não é apenas de Porto Grande, né? Como está sendo colocado aqui pela... acho que é a Meire, né? Não é apenas um problema de vocês, é um problema geral do país todo e eu acho que até do mundo. Tem algumas experiências exitosas, né? Em Portugal, por exemplo, tem um trabalho muito interessante feito na perspectiva de redução de danos, que tem conseguido ter um retorno, digamos assim, mais assertivo, né? Tem tido mais resultado. Aqui não, aqui nós ainda vivemos num pensamento do combativo, que é combater, 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 e a redução de danos ainda não foi discutida. Mas a questão aqui não é só da drogadição. O que antecede essa drogadição? Como esse menino, essa menina chegou nesse mundo dessa drogadição? Isso é que é importante da gente debater, da gente discutir. Embora não pode se perder de mão também o que fazer com esse atendimento. Eu, particularmente, não tenho uma resposta fechada sobre isso aqui, porque isso aqui pertence à nossa sociedade matemática, que pertence a todos nós que estamos dentro do sistema de garantia, né? E o que nós temos que fazer é, dentro das nossas próprias conferências, começar a debater seriamente sobre isso, abrir canais de debate, seminários, estudar sobre essa matéria, chamar especialistas, que é para a gente começar descobrindo qual o caminho das águas para fazer esse enfrentamento, né? E também a redutiva de danos. O pessoal aqui, e aí eu sei que as drogas têm sido um dos maiores motivos que chegam até o Conselho Tutelar, acionam o Conselho Tutelar, e que essa rede está fragilizada nesse sentido. Talvez fosse interessante começar a pensar uma ação conjunta com os conselhos municipais, conselho estadual, não é? No sentido de trazer as secretarias de saúde, a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual, para um debate mesmo, para discutir internamente o nível de fluxo, como é que pode ser feito isso, e até a gente começar a pensar seriamente em organizar uma política de atendimento à criança que se encontra com essa situação, não é? Por agora, é o que nós temos. E o que fazer diante da devolução da demanda do órgão, da rede, né? Isso aqui, gente, parece que a gente está vendo a década de 90, quando um órgão demandava para um outro órgão, o outro órgão não tinha, digamos, não tinha o que fazer. É o ping-pongue que a gente chamava, né? Era o ping-pongue, lembra, professor? Eu nem sabia mais que o povo ainda fazia isso aqui com as crianças. Pois é, de voltar, de voltar, e sem quem dá a solução, não é meu, não é meu, é teu, é teu, né? E fazendo esse joguete com a criança. Olha que coisa grave, né? Porque a criança requer o atendimento e está sendo devolvido para o Conselho Tutelar, que está muito errado, não tem devolução dessa situação para o Conselho Tutelar, né? Não tem... A própria rede que está compondo os serviços precisa dialogar internamente com as ações, chamar para fazer os estudos de caso e decidir internamente qual vai ser o melhor encaminhamento que a municipalidade vai dar. Se não, convoca também a estrutura do Estado, olha, o problema não é só nosso, vamos chamar todo mundo para resolver, mas não de estar fazendo esse bate-rebate com crianças, né? É bem grave isso aqui. Inclusive, vocês sabem, né? Que isso aqui, já que foi encaminhado para um determinado órgão, e esse órgão fez uma devolução dizendo que não tinha condição de atendimento, vai para onde? Que a gente viu? manda para o Conselho Municipal de Direito, que é quem controla a política, né? Quem delibera, quem monitora e quem controla a política. Então, o Conselho Municipal tem que ser... Tem que tomar ciência desse pingue-pongue que está acontecendo, né? Que o Conselho deve ser sempre acionado quando esse serviço é inexistente ou então quando ele não está a contento, né? O Conselho pode automaticamente levar o conhecimento do Conselho Municipal e também pode levar até o conhecimento da notícia disso para o Ministério Público, né? Então, tem esses outros caminhos. O Conselho Tutelar é que não pode executar, não tem condição, né? O próximo passo é esse. Infelizmente, né? Atende, aconselha, requisita e representa. Mais ou menos esse o caminho. E aí temos aqui muitos casos onde o Conselho Tutelar são chamados para atuar. Comparecendo em locais e horários variados, recentemente em Vilhena, o CT foi acionado pelo Serviço Social em um caso de evasão hospitalar, pois um pai que queria tirar o filho sem a devida alta médica, né? A conselheira alegou que não iria porque não era o seu papel. É papel do Conselho Tutelar, sim, porque há uma violação do direito à criança, o direito à saúde, né? E essa violação tem um violador específico, né? E reconhecido que, no caso, é a família, o pai. Então, é a ação conselheira, sim, o Conselho Tutelar não vai até lá para tomar o menino do pai para levar para o hospital, nada disso, mas, evidentemente, que vai notificar e vai automaticamente chegar aos ouvidos do Ministério Público, né? Sobre essa situação de violação do direito à criança, que nem é omissão, é violação, né? A conduta é essa. E essas situações em que se tem declarada a violação contra o direito à criança, o Conselho Tutelar, e aí depois o professor pode até complementar, é matéria de ação conselheira, sim, e tem que fazer a devida interveniência, sob pena também de pecar por omissão, não é? Olha aí a prevaricação do mandato. E aí tem aqui, cabe o Conselho Tutelar atuar e desempenhar corretamente as atribuições que lhe cabe, compreender uma rede e de proteção e atenção a crianças, desempenhar corretamente essas atribuições, desenvolver outras capacidades e habilidades. É, porque é isso, o Conselho Tutelar e o Conselho de Direito, que eu vou sempre repetir que tem que caminhar lado a lado, né? Todo mundo, chegamos lá no Ceará, de chegar junto. Chegando junto, é exatamente no sentido de que cada um dentro da sua atribuição possa se reforçar. A história da complementaridade que o professor colocava, passou o tempo todo colocando, né? O Albert Danunes diz assim, As ações para os casos elencados deverão ter métodos e aplicações conforme os princípios do artigo 101 do Estatuto da Criança e Adolescente. Acho que 101 e 129, né? No caso das medidas só sendo das medidas protetivas. Diante da denúncia por parte de professores ou professoras por insubordinação na sala de aula, o Conselho deve ser atuante para que esse adolescente tenha seus direitos, vírgulas, garantidos, ponto. E quando o Estatuto da Criança e Adolescente relata que expor criança em condições tivesse... Não entendi muito bem a pergunta, mas pelo que eu estou podendo perceber, Marinette, a tua pergunta aqui é se o Conselho vai fazer alguma interferência na sala de aula quando há uma insubordinação por parte do aluno em relação aos seus professores? Vou deixar isso aí para o professor. Em momento algum deixamos de confiar que as estratégias para se proteger não irão funcionar. Até porque quando se luta por uma causa, acredita-se de alguma forma o trabalho venha para contribuir e melhoria e proteção. Porém, o que foi questionado foi em relação ao resultado desse trabalho do CT, que muitas das vezes não chega a resolutividade imediata, a Cristina está dizendo. Eu entendi, Cristina. Eu também acho que às vezes dá um desânimo, ninguém vai mentir aqui, que às vezes a gente fica meio desanimado, meio pelos cantos, né? A gente estava falando ali fora que se quer comer banana, tem que plantar a bananeira. Mas é isso mesmo, dá esse desânimo de vez em quando. É por isso que nós devemos trabalhar em rede, porque na hora que a gente quer desanimar, chega alguém perto da gente e anima a gente de novo, né? Para a gente não perder essa capacidade de acreditar, faz parte. E a gente está aqui para dar essa injeção em vocês, né? Para vocês não se sentirem sozinhos, isolados nesse contexto. É uma forma que poderia ser trabalhada através de palestras que sensibiliza os profissionais envolvidos. Vocês sabem que o Conselho Tutelar, dentre as suas atribuições agora, que foi criado agora faz pouco tempo, né, professor? A décima segunda atribuição, que é exatamente de envolver o Conselho Tutelar nessa dimensão dialógica com os órgãos e componentes do sistema de garantia, com a população, né? Exatamente para que ele, sabedor dos casos, é evidente que ele não vai expor os casos, mas ele vai expor as situações que podem ser evitadas, etc., a partir do seu conhecimento. Esse diálogo do Conselho Tutelar mais próximo da população é muito importante nesse sentido, nessa dimensão formativa a partir do concreto, né? Já recebemos denúncias desse tipo, no caso foi possível o diálogo entre as partes para se resolver a situação, denúncias de condutos de crianças sejam consideradas inaceitáveis para com os adultos, né? Aí eu só queria dizer que o Conselho Tutelar, em se tratando de crianças, que aí eu acho que o professor vai me complementar depois, em se tratando de criança que comete ato infracional, que aqui não é o caso, né? Um abuso contra seus professores, uma, digamos assim, uma malcriação com os pais, né? Algo assim não chega a ser tratado como um ato infracional. É uma malcriação mesmo que o menino deve receber um limite, uma reprimenda, a gente até falava sobre isso agora, sobre a importância do limite educativo, amoroso, né? Para as crianças como forma de crescer, os adolescentes também, da forma como a gente vai na nossa casa, né? Que vai lá e dá o devido limite por amor, não vai deixar fazer tudo o que quer, tudo o que dá na teia. Mas o Conselho Tutelar não é esse lugar de chamar, esse órgão que vai ser chamado pelo serviço da escola, ou qualquer um outro serviço, porque o menino foi mal criado, né? Foi mal educado, foi grosseiro, fez qualquer tipo de ato dessa natureza nas escolas. Os educadores precisam também estar preparados, já que estão lidando com crianças e adolescentes em contextos difíceis, entender o que está por trás desse comportamento das crianças, dos jovens, né? Dos adolescentes. E tentar ir na causa das coisas, e não apenas atacar os efeitos, né? A gente sabe que quando uma criança ou um adolescente chega a ter uma atitude dessa violenta, é porque por trás disso existe uma série de violações que já foram sofridas, a gente já descobriu isso, né? Essas situações. E aí, muito, o pessoal perguntando muito sobre essa questão da malcriação dos meninos contra os adultos, né? da... que eles estão chamando de conflito entre adultos. E aí o professor pode agora dizer o que ele pensa sobre isso, né? Deixa eu ver o que mais aqui, se tem mais alguma coisa para mim. A situação... Ah, sim, está respondendo aqui, o pessoal respondendo, a letra B, viu, professor, do seu exercício. Quais decisões tomadas quando houver uma denúncia dentro da escola envolvendo profissional da educação? O que fazer? Que tipo de denúncia envolvendo o professor? Tem que deixar claro o que é, né? Porque o Conselho Tutelar, ele não é um órgão para mediar conflitos. Ele é um órgão que ele vai ser acionado e deve ser acionado quando se trata da violação dos direitos contra crianças e adolescentes, né? A não ser em razão de sua própria conduta, que também é uma auto-violação, digamos assim. Está certo? O que mais? O pessoal está dizendo que a questão B, nessa proposta do Conselho Tutelar, deve encaminhar o caso ao CREAS. Aquelas situações que o professor colocou, né? É isso, professor. Diante do enunciado e ao analisar o estatuto, o artigo 136 é bem explícito na efetivação do zelo dos direitos da criança e do adolescente da proteção integral diante das violações desses direitos. Então, vou passar para o professor, né? Para que ele possa comentar as suas questões, o que ele pretendia com esses questionamentos. E no tocante às situações em que foram colocadas, de que mandou para a rede, a rede fez aquele bate e volta, né? Aí, eu, sendo conselheira tutelar, com certeza levaria o caso para o Conselho de Direito, que é quem monitora e controla a política. E, evidentemente, deveria chamar o órgão gestor da política, né? Para responder oficialmente do que se trata. Porque a devolutiva da criança é sem o atendimento. Está certo? Obrigado, professor. Obrigado, Mônica. Ajudou a pensar a complexidade, né? Como nós definimos ontem com o Edgar Morin, que é preciso tecer junto a reflexão. E a pior alternativa é colocar a droga debaixo do tapete, não discutir, colocar a questão da violência sexual debaixo do tapete, né? Colocar a questão da relação com a escola. Por que eu peguei essas questões? Porque, analisando o tipo de denúncia que chega ao Conselho Tutelar, nós observamos que é uma grande quantidade em relação à escola. é nas estatísticas de denúncias que chegam ao Conselho Tutelar. Que é uma porta de entrada importante, fundamental, para a busca de alternativas de resolubilidade, de acompanhamento. A questão da dependência química é uma questão que está aumentando, inclusive nas internações, nas instituições de internação. Nós vemos cada vez mais condenações também, né? Por dependência, por uso indevido da droga, das drogas legais e ilegais. Porque o álcool e o fumo são drogas legalizadas. E existem as drogas não legalizadas. Embora seja proibido vender bebida alcoólica para menores, aqui a gente pode usar a palavra menor, menores de 18 anos. Porque tem um marco etário nessa proibição. Então, nós temos situações que se agravam no contexto da sociedade de consumo e da sociedade hedonista. Então, nós temos uma sociedade de consumo e, ao mesmo tempo, hedonista, da busca do prazer a qualquer custo. Numa pesquisa com pessoas, usuários de droga na rua, um deles disse para a nossa entrevistadora, eu agora só tenho um problema, todos os outros acabaram. Meu problema é conseguir a droga. Então, é uma maneira de fugir da realidade que ela dá, ao mesmo tempo, um poder e depois vem a depressão, a queda. E isso precisa ser discutido nas suas diferentes formas, na sua complexidade. Porque a única solução pela abstinência não resolve. Pode ser a abstinência uma alternativa. Mas a redução de danos é uma alternativa que tem dado certo em muitos países, inclusive Portugal. Então, nós necessitamos colocar isso em praça pública, discutir sem as vendas nos olhos, para que eles sejam abertos à questão da dependência química, que é uma questão civilizatória da sociedade de consumo e da sociedade hedonística. A questão do abuso sexual é uma questão dessa sociedade hedonística também. Porque é preciso respeitar o desenvolvimento da sexualidade da criança. A agressão sexual é muito complexa. Eu tenho vários trabalhos. Um deles se chama Drama, Trama e Trauma. Está na revista Serviço Social e Saúde da Unicamp. Onde essa questão do abuso é considerada do ponto de vista do poder. O poder e a dominação que se exerce sobre a criança para o prazer do adulto. Porque ele supõe que esteja dando prazer para a criança, mas ele está produzindo um trauma. Então, não é o prazer da criança. É o prazer do adulto, que precisa enfrentar a compreensão, a elaboração da sua sexualidade de adulto. Que não se resolve violentando a sexualidade da criança. Porque ela tem as suas formas de desenvolvimento da sexualidade. E o grande Freud mostrou o desenvolvimento da libido e da interação da libido com o mundo, com a sua realização. Então, o adulto tem que resolver o problema com o adulto e não com a criança. Então, a educação do respeito à integridade corporal da criança é fundamental na nossa sociedade. Porque o abuso sexual é milenar. Tem um autor em inglês chamado Dimaus, que eu cito no meu livro, que eu fiz junto com a Eva Faleiros, que se chama A Escola que Protege. Esse livro vocês podem ter acesso na internet. Está publicado livremente, disponível pela Unesco. Então, o Dimaus mostra fotos de avós abusando da sexualidade dos netos. O fato de, na idade média, colocar as crianças a dormirem na mesma cama que adultos. Nas situações de trocar fraldas de crianças. Então, é uma questão que precisa ser discutida com a sociedade. Uma alternativa que nós, no Secria, pensamos importante, é incluir a educação sexual dos pais no pré-natal. O pré-natal é uma oportunidade de discutir o desenvolvimento da sexualidade com ambos responsáveis, ou mais responsáveis pela criança e adolescente, para que haja uma compreensão profunda desse desenvolvimento da sexualidade que faz parte do ser humano. O desenvolvimento da sexualidade. E a questão das drogas precisa ser discutida. Agora, a construção da rede foi muito salientada nas discussões dos polos. E eu acho que a gente precisa aprender. Aprender mesmo, como vocês bem salientaram, essa articulação para que funcione em conjunto. Porque a articulação é funcionar em conjunto, compartilhando e assumir o compromisso do compartilhamento. Isso não é fácil. Eu participei de uma construção de rede na cidade de Sobradinho, que é uma cidade do Distrito Federal. Em relação ao uso indevido de drogas e a dependência com o pessoal da psicologia da UNB, mas também com a presença dos comerciantes, das igrejas, das escolas e dos hospitais. Então, nessa reunião, o foco era a dependência e o uso de drogas. Então, o que a comunidade vai fazer priorizando essa questão? Então, vale a pena a rede se reunir só para discutir essa questão. Porque aí todos vão assumir compromissos de prevenção. Porque a melhor saída é a prevenção. O Conselho Tutelar pode trabalhar propostas de prevenção. Não ameaçando só com punição ou com inferno, coisa do tipo. Mas a prevenção, explicando os efeitos nocivos da dependência, mas também dando alternativas para as crianças e adolescentes olharem o mundo do prazer com a matemática. A Olimpíada de Matemática, como trouxe prazer para essas meninas e meninos que participaram. Participar de um projeto da NASA, que vai levar para o espaço, uma experiência de bebida, de parcílio. Então, isso dá prazer para a criança. O prazer de inventar. Então, nós temos que buscar nessa sociedade hedonística um prazer construtivo. Um prazer que possibilite a criança e o adolescente ter um desenvolvimento consciente. Que não limite a consciência. Um desenvolvimento consciente. A leitura. Nós temos hoje a leitura pelo WhatsApp, pela internet, mas uma leitura mais consistente de livros para crianças. Então, as escolas disponibilizar, contar a história. Eu adoro contar a história para os meus netos. Então, meu filho também conta a história inventada. Você pode inventar a história também para os netos ou retomar histórias. Algumas são meio terroristas dessas histórias. Chapéuzinho vermelho e outras. Mas você pode reinterpretar essas histórias para a criança e mostrar o que ela invente a sua história. A partir da cultura da paz, né, professor? Que normalmente a gente canta e conta histórias para as crianças que são todas impregnadas de cultura da violência. Exatamente. Ou atirei o pau no gato é uma que a gente já está revisitando, porque já deu o que tinha de dar, né? Já, já o gato já morreu muita vida. Ninguém aguenta mais, né? Nós estamos chegando ao fim, não foi? Estamos. Então, vamos agradecer. Amanhã cedo a professora Mônica vai concluir a sua apresentação. E vocês ainda vão continuar na sexta-feira comigo. Muito obrigado. Até lá. Amanhã. Educação à distância. Mudando realidades.